Olá pessoal, aqui é a Dani Bicunha, eu já estou aqui no Royal High E hoje é o dia 30, gente, é o dia de conseguir o anjo rei low A coroa do anjo rei low e a asa do anjo rei low E o presente 30 Estou muito ansiosa para saber como é esse anjo rei low E se vocês estão também, deixa aí seu like, se inscreve no canal Aperta o sininho para você não perder nenhum dos meus vídeos E vamos lá pessoal Ok, antes de começar eu vou tentar outra vez a fonte dos desejos Para ver se eu ganho um rei low Vamos ver se dá certo dessa vez Se eu ganhar em câmera vai ser algo incrível Porque eu nunca ganho Lembrando que o rei low você pode vir aqui na fonte cada duas horas Então você pode tentar várias vezes ao dia, cada duas horas E se você conseguir, pois você é um afortunado Ok, segundo essa pergunta da Laila Play Pode ser o A e pode ser o D Segundo o chat que eu fiz Que eu copiei, não? Da pessoa que divulga as respostas no Twitter Então eu vou escolher dessa vez o D Porque eu sempre escolho o A e nada certo Eu tenho certeza que também não deu certo, gente Porque se tivesse dado certo e eu sair aqui Uau, você ganhou um rei low Congratulation Eu sei que o rei low sai várias vezes ao dia Porque cada duas horas você pode vir aqui Então eu não ganhei nada Então ganhei nada Ok, tá bem Então vamos lá na roleta E depois eu vou pros meus presentes Vamos lá, pessoal Ok, aqui tô na roleta Deixa eu girar Aqui E pessoal, essa manguinha aqui que eu tô nessa roupa Tá sendo muito buscada agora Segundo a Lindsay No lugar de trocar Estão pagando até 30 mil por essas Por essas manguinhas, gente Eu ganhei 300 diamantes Então quando você compra coisas de temporada Esse é muito bom Porque depois vale muito dinheiro Eu não posso vender Porque eu ainda não tô no nível pra entrar lá Mas logo, logo eu vou estar, gente Eu vou poder vender Então eu ganhei 300 diamantes E eu vou agora As minhas Os meus presentes Deixa eu ver se tem algum presente por aqui Por o chão Não Ok, tem que ficar atento a esses presentes Que também você pode abrir várias vezes ao dia Deixa eu mandar Eu vou mandar pra Lindsay Pra Lindsay Ela vai ganhar outro Deixa eu colocar uma coisa bonitinha Essa Eu vou escrever Feliz Ano novo Ok, vamos ver Se me deixa mandar Vou mandar Que é esse desenho aqui E esse daqui E vamos ver Me custa 200 diamantes Pra mandar esse presente Ok Sempre Então vai acabar Já não vai ter que mandar presente Mais às pessoas Então assim que eu vou poder juntar dinheiro Gente Porque Eu mando presente todos os dias E todo dia eu gasto 400 diamantes Mandando presente Então todo dia eu gasto 400 diamantes Então por isso Eu não junto muito dinheiro Mas agora que acabou É isso Sim Eu vou juntar esses 400 diamantes Cada dia Vou ficar com eles Ok Já mandei pra Tata E agora eu vou abrir os meus Gente Eu tô muito ansiosa pra ver Ok Eu ganhei da Lari Lari Muito obrigada Lari Você é um anjo menina Lari Games Ela tem um canal de Youtube Gente Chama Lari Games Youtube Então vai lá Se inscreve no canal dela Tem vídeos do Live Topia Se vocês gostam de Live Topia Mas ela faz Live Topia Deixa eu ver Oh O mesmo que eu ganhei ontem Ela mandou isso ontem pra mim Então eu tenho 3 disso Gente A razão que eu não tô gravando Live Topia É que minhas filhas não gostam de Live Topia Então não querem ir comigo aí Eu vou sozinha Então eu não deixei quieto O Live Topia por um tempo Então vamos lá Da Inzy Vê o que que é Ela não escreveu nada Olha Oh 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 Eu ganhei Congratilente Você cumpriu O Royal High Game Event De 2021 Disse Esperamos que você tenha enviado Recebido muito amor E muito carinho Aqui estão 2 presentes Que vêm da pessoa Que se chama Cruz Me Crear Feito por Eu vou gravar Gente aqui em casa Fica em casa E vai pôr no novo Do Royal High Cada ano Gente E esse é o primeiro ano Que eu tô gravando pro meu canal Porque meu canal abriu esse ano Então esse ano Eu vou mostrar pra vocês O ano novo Então vamos lá Preparando Oi Eu ganhei o badge Exclusivo Um presente exclusivo Anjo Halo E Anjo Wings Oi O Anjo Halo E Anjo Asas Feliz Natal Gente eu ganhei Ai Não posso acreditar Ok Nem quero clicar Gente Eu quero ficar parada aqui Ok Deixa eu tirar uma foto Gente eu ganhei Consegui os 30 dias Nem queria clicar Ok Me falta um presente Eu espero que seja o item outra vez Ok Eu ganhei outra vez Eu ganhei dois dele Ok Ok Vamos lá ver Gente que ansiedade Primeiro eu vou ver o item Ok Vocês fiquem ansiosos aí comigo Então deixa eu ver o item primeiro A ver se tá legal Deixa eu tirar o que eu tenho na cabeça Esses lacinhos Gente Que legal Eu ganhei o Anjo Halo E as asas do Anjo Halo Deixa eu ver Ai Eu ganhei um chapézinho desse Gente Eu nem sabia que eu tinha ganhado Por aí Alguns desses eu ganhei Três desses Eu tenho três desses Ok Aqui estão Oh my gosh So cute Primeiro eu vou provar esse Eu vou mudar a cor Essa cor aqui Pra rosinha Essa cor aqui de dentro Eu vou colocar com uma sucinha E essa cor aqui branquinha Amigas Deixa eu ver Será que vai ficar legal? Oh my gosh Você não vê com o meu cabelo Eu tenho que mudar de cabelo Tá muito flu flu Gente Deixa eu mudar de cabelo Porque não vê nada com esse cabelão Gente Deixa eu ver Esse cabelo será que vê? Esse sim vê Esse é o cabelo que eu mais gosto Olha que fofinho Gente Dá pra fazer uma roupa bem bonitinha Que lindo Esse é o item do dia 30 E extra eu ganhei duas coisas mais Que é as asas do Anjo Halo E o Anjo Halo Olha que fofinho Olha que fofinho Que lindo Agora eu vou pelo Anjo Halo Deixa eu tirar esse da cabeça Esse é tão fofinho Eu ganhei dois Assim que eu posso vender ele depois Aqui está Esse é o Anjo Halo Então Ok Eu não vou mudar de cor E essas asas do Anjo Halo Halo Oh my gosh Gente do céu Que coisa mais linda e brilhante Não Nossa Olha tem um coraçãozinho atrás Será que pode mudar? Não Não pode mudar como é Gente Que lindo Olha Ele se move E tem estrelinhas Gente Olha aí Tem estrelinhas Ai eu caí com a cara na árvore Deixa eu voar pro outro lado Gente Tem estrelinhas Olha aí Que legal Que lindo Super cute Eu adorei Gente Olha aí Que super brilhante É uma asa Gente Dá uma roupa Bem bonita De verdade Com esse Essas asas Do Anjo Halo E o Halo Gente Está muito lindo Olha aí Que legal E esse Como a Lindsay falou Esse Halo Tem uma coisa conectada Aqui com o pauzinho É verdade Mas não importa Está muito bonito Esse foi 30 dias Mandando E recebendo Presentes Sem faltar nenhum dia Ok Por isso Eu ganhei O Anjo Halo E as asas Do Anjo Halo E as asas do Anjo Halo E são muito lindo De verdade Adorei Adorei Gente Se vocês gostaram Pode deixar aí seu like Se inscreve no canal Aperta o sininho Pra vocês não perderam Nenhum dos meus vídeos Eu faço muito vídeo De Royal High E eu vou continuar fazendo Porque eu amo Esse jogo Esse jogo É maravilhoso Eu adoro Esse jogo É lindo E eu vou vir com Todas as atualizações Eu vou tentar Mostrar todas as roupas Que atualizam Pra vocês O set completo Então aperte o sininho Pra você não perder nenhum E também do Clover Roblox E a gente se vê No próximo vídeo Olha aí gente Vem buscar o seu E se você conseguiu o seu Deixa um comentário Aí embaixo Pra mim Eu consegui Que eu vou adorar ler Ok E a gente se vê No próximo vídeo Bye bye E aí E aí E aí E aí E aí